2023, o ano do coelho cozido no horóscopo chinês está terminando graças a Deus. Um ano repleto de guerras, atrocidades, desastres naturais, derrotas do Botafogo, bilionários burros, robôs inteligentes e patriotas vendo o sol nascer quadrado na terra redonda. Um ano quando a promessa do apocalipse não passou de uma doce ilusão. E agora estamos aqui, como um WhatsApp no meio do voo rumo ao The Town, para te lembrar que um ano placa 2023 te atropelou, mas não parou para ajudar. Bom dia, eu sou o Caíto Mania. E eu sou o Antônio Tabet e está começando a retrospectiva 2023 do Porta News. Dia 8 de janeiro, enquanto o cidadão de bem ainda estava na praia enchendo a cara, milhares de brasileiros mostraram que democracia não se faz apenas com eleições diretas e transparentes, mas com adultos de cócoras em cima de uma impressora no prédio do Supremo Tribunal Federal. Em outubro, após cinco meses de muito trabalho, a CPI desses atos golpistas terminou em diversos cortes para o Instagram e com o governo e oposição trocando acusações. Para a tristeza de muitos patriotas aposentados e esquizofrênicos, os alienígenas mais uma vez não apareceram. Bom, e por falar em aliens em outubro, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma segunda ineligibilidade de oito anos. Segundo regras inventadas na hora, Bolsonaro pode reverter a decisão caso consiga falar três vezes bi-inelegibilidade. Em agosto, os ministros do STF debateram a descriminalização da maconha. A proposta inicial era diferenciar o traficante do usuário pela quantidade de maconha portada, mudando a regra atual que diferencia o traficante do usuário pela cor da pele. O julgamento só será concluído no ano que vem, valendo, portanto, a regra atual. A gente não sabe se há algum ministro maconheiro no STF, mas como não há risco de nenhum deles ser preso, afinal de contas, não há nenhum ministro negro atualmente no STF, o tribunal parece não estar com pressa de decidir o assunto. Inundações, secas, ciclones, ondas de calor castigaram o país, ameaçando a sobrevivência da nossa maior riqueza natural, as plantações de soja em grandes latifúndios. As temperaturas bateram recordes consecutivos em várias regiões brasileiras. E a sensação térmica variou entre a sensação de queda de bicicleta no asfalto sem camisa, até a sensação de show da Taylor Swift no Engenhão, com Taylor Swift cantando o Mi, que é sobre Taylor Swift. Em outubro, o ex-atleta e atual presença VIP Neymar sofreu uma contusão e só deve voltar a cair nos gramados no ano que vem. Em toda sua carreira, Neymar já soma 530 dias afastado. Com essa marca, o atacante tem mais dias lesionado do que gols, mais dias lesionado que assistências, mais dias lesionado que cortes de cabelos escrotos, mais dias lesionado que traições e o surpreendente, mais dias lesionado do que impostos pagos. E termina mais uma temporada vitoriosa do futebol brasileiro com recordes de públicos, de gols e arrecadação. O Fluminense é o campeão da Libertadores, o Palmeiras é o campeão brasileiro, o São Paulo é o campeão da Copa do Brasil e o Botafogo é um bairro que ganhou mais restaurante na reabertura do comércio pós-pandemia, mantendo a tradição de polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro. E na Espanha, o atleta do Real Madrid Vinícius Júnior viveu mais um ano de indignação e revolta, sendo alvo de ataques racistas em mais de 10 partidas pelo Campeonato Espanhol. Questionada, a Federação Espanhola disse que os casos não passaram de 85 coincidências isoladas e que não refletem o pensamento da população racista local. Como se não bastassem as adversidades que os paulistanos tiveram de enfrentar durante o ano, como causa, violência, os pombos e o Renato Cariani, a cidade de São Paulo sofreu um apagão em novembro com alguns bairros ficando sem luz por mais de uma semana. Isso obrigou milhões de paulistanos a pagar 48 reais em uma caipirinha no escuro e não no claro, como costumam fazer em dias normais. A população cobra até hoje explicações do prefeito de São Paulo sobre o que aconteceu, mas ele ainda não respondeu. Isto porque até o fechamento dessa edição, ele ainda não havia sido identificado. Caso você descubra quem é o prefeito de São Paulo, entre em contato conosco para que possamos encaminhar o questionamento. 23 de junho, após seis dias de buscas, a guarda costeira americana confirmou ter encontrado os destroços do submarino Titan, que levava um grupo de milionários para visitar os destroços do Titanic. O submersível frágil, tosco e guiado por um controle de Xbox teria sofrido uma implosão, que para quem não consegue visualizar é uma espécie de peido para dentro. Deixando a lição, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, um otário é um otário até debaixo d'água. E vamos ao quadro Notícias que Passaram Batido. Fátima Bernardi saiu da Globo e foi para o GNT. Brasil foi bem no pan-americano. O skunk se aposentou. Big Brother 23. Caique Brito. Não a notícia, mas o próprio. Monarque. Todo ano, grandes personalidades da nossa história, infelizmente, acabam nos deixando. É o ciclo da vida. E para homenagear essas pessoas maravilhosas e toda a sua trajetória, vamos colocar aqui do lado uma foto catada no Google e citar seus nomes em ordem alfabética. É um momento saudade que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, tem tradução, sim, em todas as línguas do mundo. Vamos estudar um pouco mais. Antônio Pedro, Araci Balabarinha, Glória Maria, Léa Garcia, MC Marcinho, Matthew Perry, de Friends, Palmeirinha, Paulo Caruso, Pelé, Rita Lee, Snedi O'Connor, Tina Turner e Zé Celso. Aqueles que morreram, mas não deixaram Tosca, que é saudade em russo, foram o meme Bora Bill, o mandato do Deltan Dallagnol e a reputação de Daniel Alves. E vamos ao quadro, as melhores idas à praia esse ano. Para relembrar o trabalho árduo do jornalista praeiro da imprensa brasileira, que precisa distinguir à distância se aquele cara saindo da água é um ex-BBB, ou uma ex-fazenda, ou o ex-marido da sua mulher. Vamos destacar as melhores matérias sobre celebridades na praia este ano. Começando com, de fio dental, Giovanna Antonelli magnetiza com o corpasso sarado em praia. De sunga? A Mauri Lorenzo deixa fãs eufóricos com mala pesada na praia. Fico fraquinha. Quesito duas coisas ao mesmo tempo. Comendo biscoito, André Beltrão joga a altinha em praia no Rio. Na categoria amigo aleatório, com um toque de clickbait, sugerindo uma broderagem, temos Gabigol vai à praia com ex-Paquito da Xuxa. Mas a vencedora, sem dúvida, é esta matéria que movimentou a internet misturando drama, solidão e um vestidinho da farm. Em meio a críticas, Patrícia Poeta é vista cabisbaixa à noite nas areias de panela. E devemos fazer uma menção honrosa à Jade Picon, que de fato tem um escritório na praia e ela está sempre na área. Estamos chegando ao fim da nossa primeira e provavelmente última retrospectiva e seria um enorme cinismo da minha parte lhe desejar um feliz ano novo. Fujam para as montanhas. Adeus. Tchau.